Fala aí amigos do Asfalto Fazendo esse videozinho aqui ó Só pra relatar 10 pras 8 da manhã Expressa Imaginal Pinheiros Olha as condições Do trânsito Inclusive para as motos Né Isso aqui cara Eu acho que é um erro Que cometeram grave De tirar as motos Da Expressa Da Marginal Porque Teve essa alteração Eu espero que os números Estejam Estejam bons Que tenham diminuído o número de mortes Número de trânsito Número de acidentes Eu espero muito que os números Tenham melhorado muito Porque Não só pelas motos Mas até pelos carros Porque o que acontece Eu vou tentar ficar de pé aqui Pra ver se vocês conseguem visualizar Mas ó Olha o corredorzão Que fica ali de moto Tá vendo Então aqui tá cheio de moto Na minha frente Tá uma reta E as motos Elas começam a Distribuir Nos corredores Né E isso Acaba sendo muito ruim Pro trânsito Porque De uma certa forma Atrapalha A troca de faixa Dos carros Né E aqui na local Tem muita entrada E saída De carro Então Talvez seja onde Os carros Mais precisam Trocar de faixa E fica muito ruim Tanto pros carros Quanto pras motos Entendeu É Porque geralmente O que acontece O pessoal Vem do bairro Entra na marginal Que nem esses carros aqui Aí eles vêm Geralmente pra pegar expressa Então Que nem Ali Tá o que? Uns Duzentos metros Da saída da expressa Então Vai ser horrível Esse cara Pegar aqui Toda faixa Olha aqui Porque essa faixa Virou uma faixa de moto Entendeu O corredor não tá andando A faixa vai virando Uma faixa de moto Aí por exemplo Esse carro aqui Essa tracker Cara O cara tá Travado Nessa faixa aí Porque ele sabe Que se ele vier pra cá Pra ele voltar ali Pra depois ele precisar Sair do bairro Qualquer coisa Fica ruim Entendeu Então ele já sabe E aí é isso É moto passando moto Eu acabei passando ali Tem outro cara Me passando aqui Fazendo três faixas De moto Assim Eu particularmente Hoje o trânsito Tá tranquilo Tá Mas geralmente Isso aqui Tá tudo Travado É isso que eu disse Hoje o trânsito Tá tranquilo Então talvez ali perto Eu vou passar Pela Pela Bandeirantes Por debaixo da ponte Dos Bandeirantes Não rodovia Tá Da avenida Pra quem pega a avenida Bandeirantes Ali também dá uma encrespada Né Então Tem vários trechos Ali perto da Globo Dá uma encrespada Também Dá uma travada No trânsito Então A gente tem que entender Que Poxa vida Às vezes é bom Sabe Até a prefeitura É Os órgãos de trânsito Aí Falar Poxa Olha Vocês estão se ferrando Aí no trânsito Mas tem um bem maior Entendeu Os acidentes Reduziram Número de mortes Reduziram Nessa região Os caras Bem histórico Né Eu já me envolvi Em dois Três acidentes Aqui Nesse trecho Foi até na expressa Mesmo Entendeu Uma vez O pneu do cara Furou na minha frente No corredor E a moto dele Rabier Tava com garupa Caiu na minha frente Ele é a mulher Eu acabei passando Em cima da perna De alguém Aí eu parei Mas não aconteceu Nada grave E outra vez O cara caiu Na minha frente Mas eu nem encostei nele Mas por pouco Eu não bati atrás dele Mas por quê? Porque Estava ali Foi na expressa Entendeu Esse que eu passei Em cima da perna Foi exatamente Nesse local Só que na expressa Então pessoal A gente tem que A gente tem que ter a seguinte Percepção e visão Né Que eu tenho uma consciência Né Que Poxa vida Se eles tiraram O acesso das motos Ali Da expressa Ah Porque Cara Devia ter muito acidente Deviam estar tendo mortes Esses acidentes Estavam gerando Tendo um reflexo no trânsito O trânsito melhorou Aí o que eu falo? Poxa Manda Manda pra gente Divulga Porque aí o pessoal Acaba Até andando aqui Com mais consciência De repente Até com mais paciência Sabe Eu vejo Eu vejo uma guerra Entre carros e motos Nesse trecho aqui Da cidade Entendeu Porque Não anda em harmonia não Não anda As pessoas que tem carro Que andam aqui Que eu converso Falam da sua insatisfação Entendeu As pessoas que andam de moto Aqui Inclusive eu Eu tenho minha insatisfação Né Mas Será que teve esse ganho mesmo? No trânsito Ah Olha o cara ali Você viu Que eu falo Será que teve esse ganho No trânsito? Será que teve esse ganho Nos acidentes? Eu espero que sim Ah Diminuiu em X% Será que foi isso mesmo? Né Porque O que acontece Do outro lado Quando eu volto Do outro lado Na Marginal Pinheiros Ali da Castelo Branco Até a Quinta E Lagos Não tem local expressa Entendeu? É uma coisa só E cara Flui super bem Um dos melhores corredores Tem acidente Que nem tem aqui Entendeu? Um ou outro Tal Acontece É Então Será que A causa É mesmo Será que o ganho é esse? Será que não está atrapalhando O trânsito aqui? Entendeu? Porque de repente Agora a expressa Deu uma parada Será que até Esse trânsito Da expressa Não é reflexo Porque o trânsito Aqui está ruim também? Entendeu? Porque o que acontece? Vai gerando funil Vai gerando um gargalo Ali na frente Entendeu? Aqui nem aqui Quem está na local Nem está pegando expressa Não tem quase carro nenhum Pegando expressa Mas o que acontece? Lá na frente O pessoal que está na expressa Começa a entrar Para local E aí o que acontece? Quando eles entram Na local Eles entram Para adentrar Ao bairro Então aqui A gente já fala que Exatamente a partir daqui É onde a gente fala Que a gente está No centro expandido Então eu saí da parte Zona Sul E entrei no centro expandido Entendeu? Então aqui É a parte do rodízio Onde a zona sul Entra na parte do rodízio E aqui começa Porque aqui estão As grandes empresas As grandes avenidas Parte comercial De São Paulo Onde está concentrado Então o que acontece? Agora os carros Começam a pegar o local E depois que ele pega Ele pega essa daqui Que é uma intermediária Uma central E depois ele pula Para lá Então aqui É para quem vai Para a região Da cidade de Jardim Olha o trânsito Entendeu? Estava tudo na margem Na local Começa a fazer trânsito aqui Aí tem Quem estava na expressa ali E quisesse ter entrado ali Tinha que ter entrado Bem antes na local Até porque Com essa parte da moto Se isso aqui For estruturado Pensando nisso aqui Essa faixa do meio Não sei Mas faz sentido Entendeu? E aqui ó Aqui vai que Sobe para Faria Lima Vai que para Rebouças Pega ali Região do centro Entendeu? E vai embora Aí depois da ponte Deusabe Matoso Que é da avenida Rebouças Ali Que o trânsito Aqui o corredor de moto Dá uma aliviada Entendeu? Até aqui Fica Meio ruinzinho Né? Dá uma funilada Ainda tem um gargalo Pouca coisa É que hoje o trânsito Está muito bom Né? Hoje é uma Quinta Quinta Não Hoje é quarta-feira Hoje é uma Bela De uma quarta-feira É Oito horas da manhã Exatamente Entendeu? Então aqui vai Então aqui vai subir Toda Essas ruas Que a gente passou Últimas aqui Os últimos quarteirões Para quem vai subir Para Faria Lima Nesses bairros E aqui Né? Estação Hebreca Rebouças Ponte Eusébio Matoso Ali na frente Aqui Avenida Rebouças Consolação Centro Então aqui É onde o trânsito Dá uma Aliviada Daqui pra frente Porque É a principal Passagem Para o centro Entendeu? É E ali vai Né? Aqui quem vai pegar A parte da Vai pro Butantan Pega BR Faz esse retorno Pum Beleza Daqui pra frente O trânsito já dá uma aliviada Porque teoricamente Aqui eu tô indo Sentindo o bairro Entendeu? Então Daqui pra frente É tranquilo Aqui ainda Aqui tem local Aqui tem local Até acabar Aí já é a emenda Imaginal Pinheiros Com a Tietê E aí tem local Até acabar Que é horrível Às vezes eu vou pra zona leste Mas porque eu saí Da Anhanguara Cara Tá horrível Pegar o local lá Vou fazer um vídeo lá Quando eu for pegar A patrulha do trabalho Aí vocês vão ver Que caramba É É Horrível 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 Mas enfim Se alguém tiver um contato De um vereador Prefeitura Vou mandar um e-mail Só pra ver Se cabe a sugestão Pra eles Mostrar os bons números Até pra incentivar Até pra incentivar Incentivar A boa convivência Aqui nas faixas locais Porque tá difícil Entendeu? E eu entendo lá Do carro Não tá colaborando muito Entendeu? Porque também não tem muita opção Tem uma faixa de moto Tem uma faixa de moto Cara Tá uma moto Traz da outra O cara tá olhando No retrovisor Não vai meter o louco de imbicar A não ser que ele veja o espaço E é por isso que as motos Ficam muito próximas Uma da outra Pra não ter esse espaço Entendeu? Então é isso meus amigos Espero que Que esteja claro aí Quem puder colaborar Com a sua sugestão Ver se vale a pena Se quem tiver Os números Coloca nos comentários aí Beleza? Então é isso pessoal Forte abraço Valeu!